Olá, bem-vindo! Eu sou o Rogério. Ontem saiu no site da banca organizadora Nosso Rumo a classificação preliminar do concurso público de professor PEB 1, 30 horas e também de professor adjunto e demais cargos aí da área da educação. Uma coisa importante, não saiu a classificação preliminar na listagem geral, que era o que a gente esperava para fazer a comparação. Talvez teve muito empate e analisar, mas saiu no site só a consulta individual e você não consegue, de certa forma, ver e comparar. Poxa, onde que distoou muito da média? Enfim, eu fiz um texto no Colabora Concurso, no blog, chamado Concurso Público de Suzano, saiu a classificação, meu desempenho. Então, lá eu comento o seguinte, a respeito da classificação que foi disponibilizada, conforme disse, na banca organizadora, aí você tem que ir no site, dar nosso rumo, dar aquele bonequinho chato, fazer o login e procurar lá por resultado provisório da prova objetiva e avaliação de títulos. No meu caso, foi só a prova objetiva, não tenho títulos até o momento, estou esperando chegar aí, no caso, a pós-graduação que eu fiz pelo Avamec, mas no momento não tenho títulos, então não apresentei. E eu queria dizer para você, gente, vocês aí que estão assistindo, que o meu desempenho foi bom, eu acho, assim, foi quase que excelente para a situação, né? Eu não tenho tanto tempo de estudar assim, mas, claro, venho estudando quando dá estudo para o concurso de professor de educação infantil e ensino fundamental, PEIF, na Prefeitura de São Paulo, e aí dar gancho para outros concursos. E o meu desempenho foi muito bom em conhecimentos específicos. Eu tirei realmente a nota 8 e, para minha surpresa, eu tirei 8 em tudo, somando, de 30 foram 24 acertos, a nota 8 dá certo. E a minha classificação, gente, por incrível que pareça, foi 28. e eu fiquei, assim, muito satisfeito, né? Estou mostrando para você aqui na tela, que foram aí, né? 8 acertos em língua portuguesa, 4 em matemática, 4 em legislação educacional e 8 de conhecimentos específicos. Para você ter ideia, 8 de 10. Então, foi nota 8 em conhecimentos específicos. Então, eu vejo, assim, de certa forma, uma evolução nessa questão de conhecimentos pedagógicos, que eu vinha comentando há um tempo que eu precisava aprimorar e venho aprimorando. Com o tempo, estou adquirindo mais e mais conhecimentos e, obviamente, que agora, na prática docente, em sala de aula, eu vou ter maior contato com a prática, né? Do conhecimento pedagógico em prática. Eu vou ter mais contato ainda com esses conhecimentos e, de certa forma, tentar, tentar aplicar isso em sala de aula, mas os colegas professores vão concordar que, na teoria, a gente tem uma visão de que é tudo muito bonito, maravilhoso e, às vezes, até fácil, o que, na realidade, quem está no chão da escola sabe que não é fácil e muitas e muitas das teorias dos autores na prática são inviáveis, não funcionam mesmo mas aí é uma outra questão. Estou muito satisfeito com o meu desempenho as vagas iniciais. Eu não consegui. O pessoal que... os haters que me acompanham, o hater está sempre por aí, diz poxa, você não passa dentro do número de vagas, mas como que a gente vai fazer, né? Tem concurso que sai com uma vaga que você tem que passar em primeiro. É um pouco complicado. Mas, olha só, este concurso da prefeitura de Suzano para o cargo de professor de educação básica 1 de 30 horas com 10, 12, 10 não, 12 vagas iniciais. Eu fiquei na posição 28, o que não é ruim. acredito que eu fui muito bem até pela quantidade de inscritos. Aí, fui consultar no site da Banco Organizadora, que não ia lembrar aqui certinho de memória. Sei que eram cerca de 7 mil. Eu ia falar 7 mil, mas o número exato 7.781 para 12 vagas. 648 candidatos por vaga. 7.781 você ficar na posição 28, eu acho que é para ficar satisfeito sim de comemorar muito. E vale lembrar, a minha nota foi 8. O que eu venho comentando há muito tempo aqui no canal. Normalmente, você tirar a nota 8 em qualquer concurso, você consegue, dependendo da quantidade de inscritos, ficar entre os 100 primeiros, que é o objetivo. Acredito que até 10 mil inscritos, você tirando nota 8 com a prova de média para difícil, você fica certamente entre os 100 primeiros. E se a prova for muito difícil, a nota 8 pode te garantir dentro das vagas iniciais. Se a prova for bem difícil. Então, a nota 8 para mais é o objetivo que a gente tem que ter quando está prestando os concursos. a gente que não tem muito tempo para estudar e que tem todas aquelas dificuldades. Quem já tem mais tempo para estudar, que tem mais acesso, que tem de certa forma acesso a cursos, até pagando gratuitos, enfim, mas que tem a disponibilidade e tem condições de estudar, aí tem que pensar na meta 9, que aí se 9 não tem como. Se tirar 9 não aprova passou, está dentro, está nas vagas, porque assim é muito, um concurso público é muito difícil. Então, venho procurando, agora falo de mim, melhorar, melhorar. É claro que assim, este concurso tem uma parte bem peculiar, matemática, português, que normalmente não cai em outros, em alguns concursos, pode ser que não cai, por exemplo, em São Paulo, pode ser que não cai português matemático, mas assim, a parte de conhecimentos específicos é que eu fui bem, e legislação educacional também, também fui, mas aí está aquela questão de, foram 30 questões, como que vai ser meu desempenho numa prova com 80, será que vai ser o mesmo, não? É muito importante também treinar, treinar, prestar as provas que vêm acontecendo e pegar provas anteriores na internet. Uma amiga disse assim, olha, talvez também o seu desempenho foi o melhor possível, foi o melhor possível, a última prova que eu fiz eu fiquei em 54 em Vargas da Paulista, que eu fui bem, tá? Mas tinha poucos inscritos, 200 e poucos inscritos, 300 inscritos, alguma coisa assim, não, muito, foram 200 aprovados, agora sim, 200 aprovados em 1.300 inscritos só, então, mil e poucos inscritos, veja aqui, é, 7.700 inscritos, uma diferença muito grande, lá, fiquei 54, tinha redação, aqui não tem, é, mas assim, fora, em comparação, Suzano, foi a minha melhor prova, mas eu fui fazer a prova Suzano, sem aquela pressão, isso é verdade, sem pressão, porque eu não, eu estava mais para treinar mesmo, não pensando, não com o pensamento de assumir, de certa forma, me mudar para Suzano, ou querer trabalhar lá, no momento, não passa isso na cabeça, e no momento da prova, também não estava passando, então, fiz a prova assim, sem aquela pressão psicológica, e fiquei muito mais à vontade para fazer, então, isso também contribuiu, positivamente, mas espero que, é, nas provas que foram para valer, vamos dizer assim, eu manter essa mesma serenidade, a mesma calma, é isso, gente, este vídeo, eu falei muito mais de mim, do que, de outras coisas, mais, ah, importante, a chance, para ser chamado, acho que até 150, acho muito difícil, chamar acima de 150, num concurso, de um ano, prorrogável, com mais um, de um por um, numa prefeitura, que tem histórico, de não chamar muita gente, esta é a realidade, então, pelo que, os pessoas, pelo que falaram nos grupos, pelo que o pessoal conhece, Suzano, não, é a prefeitura, que chama muita gente, não, então, assim, até 150, tem chance, acima disso, é, meio difícil, meio difícil, na minha posição, com certeza, em dois anos, eu vou ser chamado, isso eu não tenho a menor dúvida, é isso, pessoal, agora a gente espera sair a classificação, final, fazemos um, um outro comentário a respeito, depois a homologação, e aí, é só acompanhar as chamadas, muito obrigado, até a próxima, valeu,